Essas imagens de Nova Iorque poluída rodaram o mundo, mas a origem do problema vem de outro país. Uma combinação de fatores contribui para o que parece ser a pior temporada de incêndios florestais da história do Canadá. Antes mesmo de o verão começar, o tempo quente e seco favorece focos de chamas que deixam rastros de destruição e prejudicam a qualidade do ar em cidades a muitos quilômetros de distância. Eu sou Julia Brown, da BBC News Brasil, e neste vídeo explico as razões por trás desse fenômeno, que vão além do aquecimento global, mas são intensificadas por ele. Você talvez tenha visto cenas de cidades americanas encobertas pela poluição nos últimos dias. O motivo é a fumaça vinda da província canadense de Quebec, onde chegou a haver 150 focos simultâneos de incêndios florestais de magnitude nunca vista antes. A qualidade do ar respirado por quase 100 milhões de habitantes da América do Norte foi a pior dos últimos anos. E Nova York chegou a liderar temporariamente o ranking de metrópole com a pior qualidade do ar em todo o mundo. Autoridades orientam o uso de máscaras e chegaram a cancelar eventos culturais, esportivos e excursões de escola. A fumaça é tamanha que atravessou o Oceano Atlântico e foi detectada até na Noruega. Chuvas breves trouxeram um pequeno alívio, mas as autoridades seguem preocupadas. Incêndios florestais são comuns no Canadá nesta época, mas estão mais fortes e destruidores. E neste ano, eles têm saído dos padrões típicos, estão avançando por mais áreas do que de costume e podem acabar sendo os piores da história, segundo autoridades locais. Nas palavras de Michael Norton, do Ministério de Recursos Naturais, a distribuição de incêndios de costa a costa neste ano está muito incomum. A taxa de áreas incendiadas também está alta. E se essa taxa continuar, pode ser que alcancemos um recorde de áreas queimadas neste ano. Até agora, o Canadá já registrou por volta de 2.300 focos de incêndio neste ano. O fogo já engoliu mais de 4 milhões de hectares de florestas canadenses, 12 vezes mais do que a média dos últimos 10 anos. São 10 milhões de campos de futebol queimados, o que forçou 100 mil pessoas a fugirem de casa, ao menos temporariamente. Na cidade de Fox Creek, na província de Alberta, o jornal americano The New York Times conversou com uma mulher que só teve tempo de pegar seus dois filhos e os álbuns de fotografia da família antes de ter de fugir de casa por causa do fogo que se aproximava. Ela descreveu o episódio como um, entre aspas, Armageddon canadense, um filme de terror ruim. E o que tem provocado essa catástrofe ambiental? Especialistas dizem que as florestas canadenses estão enfrentando condições cada vez mais secas, que favorecem o avanço de incêndios, sejam eles causados por raios ou por ação humana. E a costa leste canadense teve um inverno de relativamente pouca neve, seguido por uma primavera de chuvas insuficientes e temperaturas acima da média. Há um incêndio, mas incêndio, desfazamento de florestas, de terra de floresta, de terra de floresta. E isso é devido ao desfazamento de temperatura estando em torno do globo. Então isso acontece em sistemas de florestas em ambos hemisférios. Neste ano em particular, um fenômeno natural não causado pelo homem tende a elevar ainda mais as temperaturas globais. Estou falando do El Nino, uma mudança de força e direção de ventos no Pacífico que aumenta as chances de eventos climáticos extremos no mundo, como grandes ondas de calor. Mas ainda não está claro se o El Nino já está influenciando as temperaturas no Canadá, já que o efeito desse fenômeno deve ser sentido mais no final do ano. Alguns pesquisadores afirmam que atividades como a extração de madeira deixaram áreas florestais canadenses menos capazes de absorver água e, assim, mais suscetíveis ao fogo. Além disso, tem gente que diz que o mau manejo florestal, por exemplo, um excesso de troncos e galhos secos e abandonados, acabou servindo de combustível para o fogo. Com tudo isso, cientistas e autoridades canadenses têm começado a reavaliar as táticas tradicionais no combate aos incêndios. O próprio Ministério dos Recursos Naturais afirma que, embora a maior parte dos esforços seja tradicionalmente empregada em iniciativas para mitigar o fogo, tem crescido a ênfase em outras estratégias. Alguns exemplos. Podar árvores e arbustos para diminuir os galhos secos expostos, usar materiais resistentes ao fogo na construção de casas e criar áreas de proteção corta-fogo, ou seja, zonas abertas por onde chamas não consigam avançar. Ao lado do Premier Justin Trudeau, o ministro de Emergências canadense, Bill Blair, disse recentemente que todos os setores governamentais estão coordenando a resposta aos incêndios. Por hoje eu fico por aqui. Acompanhe nossa cobertura no Youtube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Obrigada. Música Música Música